BGM Esporte, oferecimento Arena Bravo, a melhor arena esportiva do Tocantins. WhatsApp 9-9239-0406. Esse é o seu BGM Esporte desta segunda-feira com muita movimentação e com Maiara Abril. Bom dia, Maiara. Lucas Ferreira, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Chegue uma boa semana pra todos aí nos assistindo nesse momento. Fim de semana com muito esporte na pista, no gramado, muita coisa definida, Maiara. Muita coisa movimentada, então por isso a gente vai ser um pouco mais rápido aqui hoje, gente, pra falar sobre tudo isso. E eu já começo falando sobre o kart que movimentou aí as pistas nesse final de semana em mais uma etapa e o Marcos Gaspar e Salomão Aguiar estiveram por lá. Cada ajuste, uma emoção. Antes de cantar pneus na pista, o Leonardo se preparava, como ele mesmo disse, para o melhor dia da sua vida. A expectativa é muito boa, muito calor, mas o ambiente é fantástico, isso aqui tá tudo bom. Meu amigo Billy tá a proporcionar essa experiência incrível. Em todas as palavras, acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. O piloto mora na Bélgica, pegou o carrinho do primo emprestado pra participar da competição. Além dele, mais 30 pilotos deram o seu melhor na estreia do Campeonato Tocantinense de Kart 2024. Nessa primeira etapa, até o treino é decisivo. Cada piloto tem 7 minutos na pista e os que conseguem as melhores voltas durante todo esse tempo garantem a frente da largada no campeonato. O campeonato foi dividido em 5 categorias e em cada uma delas, os pilotos fizeram 15 voltas na pista. Hoje se inicia o Campeonato Tocantinense de Kart, um campeonato com 8 etapas, finalizando em novembro. Estamos com 26 pilotos inscritos nessa etapa, muita expectativa para todos pontuar bem, todo mundo quer correr para pontuar bem e chegar no campeonato com uma pontuação grande e ser campeão cada um em sua categoria. Não faltou adrenalina no cartódromo Rubens Barrichello em Palmas durante o fim de semana. Esse competidor não tinha nem tamanho, mas determinado que levaria o melhor lugar. Vitória! É? Vai ser o campeão? Sim. O pequeno Gustavo corre há 3 anos. Foi o pai dele que motivou o garoto. E hoje está cheio de orgulho do filho. Ver ele cada vez se desafiando mais, indo mais. E essa molecada surpreende muita gente. O Campeonato Tocantinense de Kart vai contar com 8 etapas durante o ano. E a previsão é que se encerre em novembro. Até lá, muita disputa, treino e bastante movimento. A expectativa é muito boa. Primeira etapa do ano, né? Do Campeonato Tocantinense. E está todo mundo ansioso aí que ficamos um ano sem correr no passado, né? E vai ser as melhores possíveis. Tem bastante piloto novo e o pessoal está bem animado, tirando o calor que está hoje, né? Briga, garaguinense. Tá aí, Maiara Abreu foi só a primeira das oito etapas tocantinenses aí do calendário no Kart, né? Em 2024. Então, de olho nessas etapas aí, vai aqui na capital, no interior também, recebendo essas feras aí da pista. Você viu aí, né? Dos mais experientes aos mais novinhos. Marcos Gaspar e Salomão Aguiar, obrigada aí pelo esse belo material, trazendo um pouco dessa movimentação nas pistas do Kart aqui em Palmas. É, e nós vamos trazer nas próximas etapas, Maiara, aí o calendário completo, né? Quem está liderando em cada etapa, os destaques. Fique de olho então, você que é fã do Kart, de olho aqui no BGM, que nós vamos acompanhar as etapas estaduais em 2024. Vamos acompanhar agora também, Lucas, a movimentação dentro de campo pela última fase do Tocantinense Série A. É, gente, nós vamos destacar aí os principais lances, né? De duas importantes partidas. A primeira delas foi entre União e o Capital. A União atropelou, hein? Rapaz. Líder é líder, viu? Lembrando que o União, gente, já segue invicto aí, né? Sem perder nenhum jogo e fez mais uma vitória aí contra o Capital aqui no Newton Santos. Lembrando que o time lá de Araguaína foi o líder e ganhou aí por 4x1 também nesse final de semana. Os gols, como a gente está acompanhando neste momento aí, ó, 100% de aproveitamento. E quem abriu o placar para o time foi o Arango. É, ele fez o primeiro gol aí do time do União. Jogou muito o Arango, viu? Jogou muito o destaque da partida. É, reforço estrangeiro que mostrou por que que é um jogador de Libertadores. Grande reforço que o União trouxe para essa reta final do campeonato. Seguido do gol aí do Gabriel Vinícius. É, o Gabriel Vinícius falou assim, peraí que eu também vou deixar o meu aqui hoje, viu? Não vai ser só por aí, não. O Frank marcou duas vezes, a gente está acompanhando neste momento o terceiro gol, ó, do Frank. Ele chega por ali, né? Ela jogada, perna esquerda dentro da área, um toquinho sutil, né, Maiara, na saída do goleiro. É, ele fez ali o terceiro gol e falou também, peraí que eu vou fazer mais um, viu, Lucas? Vou fazer 4x1 dentro da casa do adversário. O Capital ainda descontou, né? É, eles tentaram ali fazer um golzinho, mas foi só para tentar diminuir essa distância, viu, Lucas? O gol do Capital, que agora vai enfrentar o Tocantinópolis, né? A febreira, os atuais, arreditando a final do ano passado, agora na SEMI, né? Foi isso. Disputaram o título no ano passado, agora vão se enfrentar na SEMI. Esse golzinho aí foi do Artuzinho, né, do Capital, e aí agora o último gol, então, da partida, voltando a fazer aí o Frank para o Capital. O Artuzinho tentou diminuir, mas foi só aquele alô ali que ele mandou no final, viu, Lucas? Não teve muita coisa não. É, só mesmo ali para não ficar mais ruim. O gol de honra dentro de casa? O gol de honra, 4x1. Olha, reacende um alerta para o Capital em relação à defesa, viu, Maiara? Vamos lembrar que na Copa Verde, na semana passada, o Capital já tinha tomado 4 também, tá? Tinha levado 4, 4x1 de virada, foi eliminado da Copa Verde, em dois jogos a defesa sofre 8 gols. Você pode até discutir, ah, mas não era time completo, era isso, era aquilo, olha, mas... Dentro de campo foi isso que aconteceu. É um alerta dentro de casa para esse campeonato tocantinense, para o Ricardo Lima, treinador Ricardo Lima, ajustar essa defesa para a fase final aí do campeonato, porque não é normal um time como o Capital, brigando ali por títulos, tomar 8 gols em dois jogos. Verdade, gente. Então, agora, só para resumir para vocês, o União ganhou do Capital, mas o Capital ainda assim, classificou, viu, gente? E agora vai enfrentar o Tocantinópolis, o Verdão do Beto. Que venceu o Tocantins por 3x0, né? Isso, que também venceu o Tocantins de Miracema. O Capital vai jogar o primeiro jogo aqui no Nilton Santos e o segundo lá na casa do adversário. Os jogos ainda serão definidos aí, datas e horários. Na sexta-feira a gente traz tudo, né? É, todos os detalhes. E agora a gente também vai mostrar aqui para vocês um resumo aí dos gols, principais momentos e lances também do jogo entre Batalhão e Araguaína. O polêmico jogo do campo do futebol amador, do campo amador para essa partida, né? É, esse campo que foi aí, né, o destaque do nosso último BGM Esporte. O Araguaína veio lá da cidade, o Torão do Norte, veio até aqui acompanhar aí esse jogo. O Batalhão só jogou para cumprir tabela, né? Mas ainda assim foi mal, viu, Lucas? Mesmo só para cumprir tabela, o Batalhão não conseguiu sair muito bem, não. É, o Araguaína abriu o placar, o Batalhão de novo, olha, encerra, Mayara, com a pior campanha na Série A da história, com nenhum ponto conquistado nos sete jogos nessa primeira fase. Olha aí, o primeiro gol do Torão do Norte, na verdade, veio após um rebate ali, né, um rebote do goleiro dentro da área e o Ítalo aproveitou para mandar para as redes, abrindo 1 a 0. Logo depois, menos aí de 39 minutos, olha só, o segundo gol veio ali depois de uma cobrança pelo lado direito e o Café fez o dele aí para o Torão do Norte, 2 a 0 dentro da casa do adversário. O Café comemorando aí, ó, fez coraçãozinho, tá podendo, né? Fez dentro da casa do adversário, pode mandar um coraçãozinho. Inclusive, agradecer as imagens dos meninos, né, Lucas? É, obrigado ao pessoal, bela transmissão, como sempre, um grande campeonato aí, na cobertura da equipe Show de Bola, um abraço para o Límpio Lindomar, o Gilvange, sempre gentilmente cedendo as imagens, assim como as imagens da equipe do Esporte Mais, um abraço para a equipe do Esporte Mais também, fazendo essa cobertura nesse campeonato tocantinense. Agora o bicho vai pegar nas semifinais. Porque a União passou como o primeiro colocado invicto nessa competição, favoritaço, e do outro lado, o Torão do Norte, que nós acompanhamos ainda há pouco, passou em quarto colocado. Com isso, Torão e União é o próximo desafio. Isso quer dizer o quê, gente? Vai ser uma competição totalmente araguainense. Na semifinal. E quer dizer também, Mayara, que depois de 14 anos, a Araguaína volta a ter um time na Copa do Brasil. A Araguaína volta a ter um time na Copa do Brasil. Porque já garantiu, né? Já garantiu. Ou União ou Araguaína vão para a final do campeonato. Com isso, a cidade garante pelo menos o vice-campeonato. Então, campeão e vice disputam a Copa do Brasil ano que vem. E ao contrário do Tocantinópolis com o Capital, que um jogo vai ser aqui, outro jogo lá, todos os dois jogos serão dentro lá do Araguaína. Vai ser uma festa legal. Eu vou colocar você na saia justa, viu, Lucas? Você como bom araguaínense, Araguaína, Torão do Norte, ou União, que é a melhor campanha dentro da competição? Se eu fosse falar algum tempo atrás como torcedor no Pipoco, não. Era Torão do Norte. Mas, pelo futebol, pela campanha, o União é favorito e muito favorito. Mas a campanha do União é maravilhosa. Honestamente, pela campanha que fez, merece o título. Verdade. Por toda a demonstração dentro de campo, não teve nenhuma polêmica dentro do União. Não sei o que é o primeiro jogo. Sabe quantos gols levou? Quantos? Um gol em sete jogos. Olha aí. Foi levar ontem, na última rodada do Capital. Sete jogos, um gol. Se você pegar a campanha do União entre os clubes que disputam os estaduais, o União está entre os três melhores do Brasil no que diz respeito à campanha. É uma campanha histórica nessa primeira fase. Então, eu acho que um título premiaria muito bem essa campanha do União. Chave de ouro. Chave de ouro. Agora, não adianta nada fazer uma campanha como essa e chegar na semifinal e não manter o ritmo. O União sabe disso. Vai ser um grande jogo. O União é favorito para mim pela campanha que fez, mas de olho nesse time do Araguaína que fez um grande campeonato, muito bem treinado, muito bem treinado pelo Fabrício Carvalho que deixou a equipe no meio da temporada por questões pessoais. E aí, o Fabiano Borba assumiu, deu continuidade a esse belo trabalho. Olha, vai ser um jogão e quem ganha é a cidade de Araguaína, o torcedor araguainense. O que eu sei é que vai lotar esse estádio, viu, gente? Porque o torcedor de Araguaína, ele empurra o time, imagine dois times, então, fazendo essa semifinal. E a gente, claro, vai acompanhar tudinho mostrando para você aí do outro lado. Sexta-feira... Capital e Tocantinópolis. Quem passa? Te vira. Eita. Sem pipocar, vai. Tá, não vou pipocar, não. Eu vou no Tocantinópolis. É? Você acha que é Tocantinópolis? Vamos lembrar que o capital na Copa do Brasil despachou, né? Mas eu vou no Tocantinópolis. Mesmo assim, você acha que é Tocantinópolis? Eu acho que é Tocantinópolis vai. E é ser, eu vou te falar uma coisa, eu vou ficar em cima do mundo. Vai? Vou, eu vou esperar acontecer, porque, olha, o capital surpreendeu o Tocantinópolis aqui na Copa do Brasil, ajustou. Por isso que eu digo que, para mim, foi um pouco atípico o capital sofrer oito gols em dois jogos. Ricardo Lima sabe disso, tenho certeza que vai ajustar essa equipe. Mas, para mim, vai ser o duelo aí mais equilibrado nessas semifinais. Com toda certeza, viu, Lucas? Vai ser aquela decisão aí, muita gente já, inclusive, querendo comprar camiseta para torcer para o capital aqui dentro. Lembrando que eles já se enfrentaram pelo Tocantinense, igual você destacou, pela Copa do Brasil, ele mandou o Tocantinópolis embora. É. Vamos ver como é que vai ser essa partida, né? Tá legal pra caramba. Tirando a polêmica de lado, nós já falamos, nós já criticamos a barbeiragem do batalhão e a barbeiragem da federação em relação ao campo. Vamos agora saber quem será o campeão Tocantinense. Dessa vez, um campo oficial. É. Por favor, né? É isso, então. Na sexta-feira, a gente vai trazer, então, os horários e dias corretos aí sobre os próximos confrontos. Pra você, boa semana. E eu quero finalizar dizendo que eu voto com meu coração, viu? É, Carlos. Aqui na disputa. Ah, Mayara Abreu. Eu não falei o nome do meu candidato, só falei que eu voto com coração. Quem acompanhou o Dingo aí vai lembrar. É isso aí, Mayara Abreu. Até sexta. Esse foi mais um BGM Esporte. BGM Esporte. Oferecimento Arena Bravo. A melhor arena esportiva do Tocantins. WhatsApp 9-9239-0406.